Bom dia, bom dia galera! Beleza? Vou até filmar pra vocês aqui um Renault Olha que bonitão hein Já conversei com o motorista ali Um Renaultzão muito bonito lá de Berna Cara, o acabamento do caminhão é muito bonito hein Caminhão Espaçoso Grande pra caramba Muito bonito Tanque enorme Tá carregado de refrigerante Coca-Cola Umas rodas bonitas Sistema de pneu singlo Pneu Pirelli Carrega Muito legal Olha como que faz pra sistema da carreta que puxa de uma pra outra Você não precisa ficar desengatando a carreta Ele tem esse pranchão em cima E daí ela baixa uma O cara da empiladeira vai descarregando ali atrás Ele Prático hein Muito legal Sistema De suspensão de bexiga Tanque enorme Aqui o tanque de ar lá Olha aí É grande hein Parol muito bonito Alto gente É muito alto O caminhão Eu não pedi pra ele pra filmar lá dentro Muito alto Tem uma visão bem ampla dos espelhos Não vou abrir ali Não vou abrir ali né gente Porque Caixa de ferramenta Pneu Pneu pra neve Tem esses frisos aqui É pneu pra neve Isso aqui é pra Essa bardaninha aqui Essa rebarba é pra Jogar água pro lado O caminhão É muito alto gente Se vocês verem aqui Olha pra vocês verem A minha altura Tem um metro e setenta e seis Ele É muito alto Lá em cima aqueles Faróis lá Pra caso de De neblina Neve né Com esses Lugar que trabalha Pra cá Trabalha com muita neve Muita neblina Muito bacana Pneu Michelin Considerado Um dos pneus mais bonitos Um dos pneus melhores Pneus do mundo Sistema muito bacana A cabine fica Bem encostadinha Porque ele é um truque Ele não Essa parte da frente É um truque Ela não Não vira né Só vira a parte de trás Cantão de Berna Essa ali É o símbolo da bandeira de Berna E o símbolo da Suíça Cantão Essa aí É um sistema de rastreamento Provavelmente Aqui tem uma Acho que é uma câmera Né Que aparenta ser uma câmera ali Tem um grande espelho lá Que dá Uma visão bem ampla também Ele é muito alto Muito alto Um farol bonito Tem um detalhe aqui Você coloca a mão aqui Bonitão pra caramba Olha só Cara Que coisa linda Nossa Muito bonito Ele deixou Vou filmar lá Cara Pô Filho Filho Filma aqui Pra vocês verem Nossa Cara Olha lá a câmera Pra filmar lá atrás Mostra tudo atrás Pra você dar ré Não tem motor aqui Na frente Olha Tem uma cama lá em cima Muito limpinho Cara Lindo 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 Painel Viu Muito bonito Olha Música em alemã Rádio PX Umas luzes de LED Lá em cima Muito bacana Sistema de GPS integrado Enorme gente Muito grande Aquecimento nos bancos Deixa eu baixar aqui Pra vocês verem Sistema de suspensão Som Muito alto Viu Bacana Vou lá agradecer ele Legal pra caramba Sistema Merci beaucoup Boa journée Au revoir Bom voyage Olha que legal Bonito hein Não sei Aqui tem muito Por causa A Renault é francesa Então ela Tem um Potencial muito bonito É um caminhão Muito grande Enorme Alto pra caramba Vocês viram lá dentro Ele se assemelha Um pouco ao Axel Importado Ele é muito altão E Eu achei espetacular O caminhão Muito bonito Por dentro Confortável Tecnologia de ponto Vocês viram lá Muito bacana Ele é um caminhão